Dino Maracanã é lotado contra o Flamengo com os jogadores que tinha até a postura que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, um primeiro tempo em que o Bragantino marca muito alto e contra o Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, pra contra-atacar, pra uma transição rápida, rápidos e bons, embora o Luiz Araujo não tenha, de fato, ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também, porque ele reforça o... ...mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque, ou seja, ele se posiciona pra sair dele bola do adversário e toma a bola, fazendo com que o Flamengo tivesse que sair quebrando. Várias vezes. Várias vezes o Rossi chegou uma hora, eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira, ele falou um negócio no ouvido, meu, sai, porque... Primeiro, vamos sair curto, aí o Bragantino encaixou a marcação, ele faz o gesto, ó, esquece, vou quebrar. Sabe o que eu acho legal? É assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Porque essa questão é que... Mas é uma cultura, mas é... Uma coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América... Mas faz contra o Inter, faz contra o Corinthians... Isso é que é impressionante, de fato. Mandou quatro no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, ficou todo mundo treinando, arregaçou com o time, aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram quatro, isso aí estava na memória também. Isso aí fica, né, dói. E ali o Flamengo teve uma postura necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo não é nada bom. O começo é, mas está difícil, esses caras são muito chatos, esses caras tomam a bola da gente, não deixam sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque jogando no Maracanã. E não pressionando e circulando a bola. Então foi um jogo que durou um tempão, não durou só nove... Parece que é aqueles jogos que tem três horas, porque o Flamengo teve que suportar o Red Bull Bragantino, depois ele teve que o Tite dar um passo atrás, colocar o pulgar, preencher melhor o meio de campo, e num determinado momento falar, agora é final. E quando ele fala isso, eu acho que... E tirar o Thiago Maia. Ele foi corajoso. E mandou o Bruno Henrique e ficou o Bruno e Cebolinha. Porque era o melhor momento do Bragantino, o Flamengo estava sendo dominado, uma certa fatia do jogo. Quando ele abre o time, aí a gente até comentou na redação, nossa, é assim, né? Quando você fez, o meu time está sendo dominado, deixa eu dar uma fechada aqui na casinha e tal, para respirar e tentar sair para o jogo. Não. É que ele já tinha fechado, né? Exato, e não estava dando certo. Para recuperar um pouco de confiança, ele falou, dá para jogar. O que não dava era para permanecer o cenário do primeiro tempo para o segundo. Ele quis mudar isso. Ele consegue alterar, e aí, pressão. E com o Bruno, do lado direito, jogado sai pelo lado direito, uma bola do pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? O primeiro volante está mais perto da linha de fundo do que o meia, que está atacando, do que o ponta. E ele faz o pulgar, aliás. É, o nível de atuação dele nesse brasileiro é muito alto. Ele era um, ele foi transformado no Flamengo, zero à esquerda. Nada, né? Ele significava nada. Depois que o Tite... De repente, ele foi recuperado, e hoje é um jogador que é considerado titular. Você veja como se pode estragar um jogador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pega um jogador e fala, meu, que contratação, né? Alguns não têm nada. Eu pensei em vários clubes, vários jogadores estão sendo criticados. Se os times estivessem melhor, o jogador... É claro que alguns não têm nada para oferecer, mas ele tinha. E no próprio Flamengo, eu lembro do caso do Gerson na hora que o São Paulo chega. Vocês lembram? Era o cara que entendia o São Paulo, né? É muito maluco isso. Se o São Paulo deixou alguma coisa positiva, alguns legados e tal, o pulgar é um deles, né? Porque o pulgar não existia. Com o VPE. Não existia com o VPE. Era um cara meio esquecido. Passando por momentos físicos difíceis e tal. O Gerson também. E, de repente, o pulgar se tornou um exemplo de jogador moderno, né? Do cara que está à frente, que está atrás. O Vitor Pereira, no Corinthians, exigiu a contratação de Fausto Vera. Exigiu. Foi contratado. No Flamengo, o pulgar para ele era ninguém. Aí eu te pergunto hoje, quem é o pulgar e o que está jogando Fausto Vera? Veja o que é o futebol. Você lembra de onde saiu o Flamengo? O que é a temporada do Flamengo? Uma final horrorosa contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Sim. Uma eliminação na semifinal do Mundial. Uma desclassificação dentro do que pode ser chamado de inaceitável no futebol. Não gosto da palavra. Inaceitável contra uma equipe tecnicamente muito limitada na Libertadores. E desde a chegada do Tite, por mais que o time ainda precisa evoluir muito... E a final de Copa do Brasil. E a final da Copa do Brasil. Esse acho que é o melhor momento do Flamengo. No ano. Lógico que ainda não é um momento consistente. A gente precisa entender como vai ser o Flamengo até o final. Mas o Flamengo chegou num jogo difícil contra uma equipe que joga bem. E o Flamengo conseguiu o resultado. Mesmo, repito, jogando coletivamente menos que o Bragantino. E não dá... O Bragantino é uma das equipes mais bem treinadas do país. Quando vocês falam... Ah, o Bragantino joga igual dentro e fora de casa. Ah, o Bragantino vai chegar amanhã em Bragança. Não tem pressão. Não tem pressão. Tem torcida? Tem torcida. A torcida é fanática? É fanática. Os torcedores de Bragança. Mas é possível para o treinador desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade? Como foi o Barbieri? Como foi o Barbieri? Ótimo exemplo. A diferença do Barbieri para o Bragantino e para o Vasco. Ou seja, é possível que o treinador é bom desenvolver um bom trabalho. Para os jogadores terem momentos ruins. Na loucura do futebol brasileiro, para quem pretende ter um trabalho tecnicamente, praticamente bom, uma equipe que nem o Bragantino, que oferece bons jogadores, não são os melhores do país, mas bons jogadores, uma estrutura legal e tudo mais, é muito mais fácil do que administrar um Flamengo com seus jogadores melhores. É mais fácil do que administrar um Palmeiras, do que administrar outras equipes. Então, o Flamengo foi enfrentar hoje uma equipe muito bem administrada e passou momentos difíceis. E ao contrário do que aconteceu em todos os outros momentos da temporada, nos momentos mais difíceis, quando precisava ganhar, o Flamengo não sucumbiu. O Bragantino teve duas chances de gol claras. Podia ter tomado o gol e ia estar falando aqui outra coisa. É inegável, mas o Flamengo não conseguiu. Mas eu acho que tem uma coisa da qualidade também. Exato. Porque resolveu. É isso, resolveu. Não, da qualidade do Flamengo e talvez da... Que não resolveu ao longo do ano, né? E assim, o Bragantino não tem jogadores dessa qualidade, por isso que eu acho que é mais impressionante ainda o trabalho do Pedro Cachim. Fazer o que se faz com menos. Exato. Porque eu acho que, resumindo assim, muito grosseiramente, até para te devolver já. O Bragantino foi melhor em boa parte do jogo. Foi. Não fez. Não, como time, indiscutivelmente. O Flamengo conseguiu se acertar nos 20 minutos finais. Fez. É isso. Isso resolve. O futebol é bola lá dentro. O que fica para o resultado, que vai pontuar o que não vai ter nesse campeonato. E aí eu estou convido. Coletivamente, o que o Red Bull Bragantino consegue pensar, executar no primeiro tempo, sustentar ali do jeito que deu com as mansas do Tite no início do segundo. É louvável demais. Só que faltou o que eu já falou. Só para resumir. Qualidade. Tem uma bola, não me recordo agora, a gente estava comentando nos melhores momentos de intervalo, Paulo. Uma bola que vem quicando. Ela sobe. Um desatacante do Bragantino. É ele, o Rocha. É ele, o Rocha. Ele pega, vai lá, sai. O lance para que a bola passa do Léo Pereira. No final do primeiro tempo. Na direita ali. É, na direita. Não sei se é o Elinho. Não sei se é o Elinho. Aderlan. Aderlan. O Tecido Aderlan, não sei. Aderlan. Mas é uma bola que sobra. É aquela bola que a cada dez jogadores do Flamengo, onze vão fazer. A cada dez jogadores do Flamengo. E ele faz mais difícil. Ele é mais rápido que o Léo Pereira, adianta e depois se chuta a mascada. Exato. Não pega na cara da bola. Aí você tem também a cabeçada. Você tem a bola que sobra de rebote o outro menino e o gol vai lá em cima. Não fez. O Flamengo, ele se ajustou. Teve um momento de dificuldade. Tem mérito de chute e tudo mais. E aí ele teve uma bola. Aí ele tem a passada certinha que o Arrascaeta dá. E o cara dá um biquinho. A finalização de biquinho no tempo. E o Arrascaeta tem uns três ou quatro gols nessa linha, nesse campeonato brasileiro. Que se o Flamengo vier a ser campeão, esses gols precisam ser lembrados. Porque são gols de três pontos, como foi o gol de hoje. Ainda que o Arrascaeta viva sempre as turras com problemas físicos e tudo mais, é um negócio impressionante. O Arrascaeta, eu sou muito fã. É, tecnicamente, ele é o melhor jogador do Flamengo. É, eu acho. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, é o melhor deles. Bom, o Flamengo, então, com suas individualidades, aí entra o Bruno Henrique no segundo tempo. E, de certa forma, dá uma chacoalhada no time. Agora, é inegável que o Tite, a gente falou do efeito Sampaoli para alguns jogadores, Gerson, Pulgar e tal, o Cebolinha cresce com o Tite, né? Não é muito. Tá na cara que o Tite tá lá o dia inteiro no ouvido do Cebolinha e tal, eu confio em você, eu te levava para a seleção brasileira, sempre te achei um jogador especial e tudo, porque é o outro jogador. Aparentemente, tá faltando ou concluir a jogada melhor com um gol ou com assistência, porque ele inicia bem as jogadas, ele ajuda na marcação, ele fez uma jogadaça no primeiro tempo, do lado esquerdo, aí você vê que a tomada de decisão, pra mim, tem um pouco a ver com a ansiedade do jogador e também com o encaixe coletivo, que ainda não é perfeito, que vai oferecer ao jogador mais opções, mas o Cebolinha, por quem o Flamengo pagou uma fortuna e ainda não justificou a contratação com o Tite, já passa a ser um jogador que você olha e fala opa, tá difícil tirar do time, né? Tanto que o Bruno entra no lado direito. Você imagina o Bruno Henrique recuperado, o Cebolinha pode fazer lado direito também e os dois jogando bem, podendo trocar de lado. Ele veio de suspensão, né? Pra mim, essa é a questão. Eu acho que talvez até, por conta dessa melhora do Cebolinha, o Tite tenha dito, não, vai lá, Cebolinha. Titular do jogo, mas porque eu, assim, num jogo decisivo, num jogo grande, como era o jogo de hoje, com ambos em condições iguais, eu escolho o Bruno Henrique. Pra jogar pela esquerda, se a minha escolha tem que ser entre Bruno Henrique e Cebolinha, a minha escolha é pelo Bruno Henrique. Até pela capacidade que ele já mostrou de decidir jogos grandes, mas também pelo que ele faz no jogo de hoje mesmo, né? Com o Bragantino marcando alto daquele jeito, e por mais que marcasse alto, em alguns momentos o Flamengo conseguiu romper aquela marcação alta, e aí o Flamengo é um perigo, porque a gente viu tanto o clube reclamando, né? O São Paulo reclamou num determinado momento, o Corinthians, da falta dos caras rápidos e habilidosos pelo lado, pra fazer uma transição mais rápida, e o Flamengo tem uma fartura desses caras, né? São jogadores muito bons, você pode até dizer, ah, esse daqui não tava bem, ou esse piorou, esse não jogou ainda o que já jogou em outros momentos, como até é o caso do Cebolinha, mas são muitos jogadores com qualidade pra fazer esse papel. É o time do Tite, a recomposição do Cebolinha é melhor que a do Bruno Henrique. Eu entendo totalmente seu raciocínio, pra mim o Bruno Henrique é o meu jogador preferido, o Flamengo é um dos meus jogadores preferidos em atividade no futebol brasileiro. Eu adoro o Bruno Henrique, mas a recomposição do Cebolinha é melhor, o time não tá pronto, ele tem que ver como vai jogar o Ayrton Lucas, ele tem que ver como é que é o encaixe no meio-campo, os laterais do Bragantino avançam, o Thiago Maia não tá pegando tanto quanto é necessário. O modelo inicial do Tite é esse com dois caras fazendo recomposição. E ele tem uma equipe na data firma pra saber... Doze jogos, ponto, virou ano. Pro segundo momento, eu preciso entender como é que eu ajusto essa recomposição pra eu ter o Bruno. O Bruno lá do Arrascaeta e do Pulgar pra mim, e o Bruno em números menores, porque teve bom tempo lesionado, o Bruno é responsável pelos melhores momentos do Flamengo. Se não for, não foram dez, onze, doze grandes jogos, ele tem grandes jogos dentro do que ele podia. Ele Arrascaeta e Pulgar. Então, eu preciso pensar também. Eu acho que não dá só pra gente parar nessa recomposição do Cebolinha. A finalização de Cebolinha não é boa. O poder de decisão não é boa. A tomada de decisão e a assistência que seja, a participação dele quando aquela hora que a onça tem que beber água, parece que ele larga de uma... Como imaginar? Ele larga de uma nota altíssima. Mas a execução dele vem... E ele tem um acréscimo, né? Que é quando ele precisa ir pra área, quando ele precisa jogar na área com as bolas pelo alto. Então, assim, o Bruno te oferece muito e outra... Pra mim foi impressionante a maneira como ele voltou ao time depois de meses e meses fora. É uma coisa que, assim... Decidindo os jogos. O exemplo foi o jogo contra o Botafogo. Ali era um jogo que, assim, ali... Se o Flamengo for campeão e você parar pra pensar em momentos da campanha, fala, pô, momentos-chave da campanha. Certamente, esse jogo do Botafogo... O futebol tem uma coisa... No Newton Santos tem de estar a gente fazer parte da conversa. O futebol tem uma coisa que tem a ver com a afinidade do jogador com a camisa, com a torcida. É uma coisa ali que não é tão fácil de ser explicada. E o Bruno... Pra mim, é o maior do Flamengo. É o cara do Flamengo. Mas também não acho que isso vai ser resolvido nos quatro, cinco jogos. Eu acho que tá muito claro quando o Tite escala a equipe hoje que ele vale essa formação. É Luiz Araújo e Cebolinha. Se não der ao Luiz, ponta do lado direito vai trocar, mas ele vai querer ter essas duas recomposições melhores. Mas pra um segundo momento eu tô com o Jean. Hoje talvez eu entenda. Mas pra um segundo momento eu preciso ver como é que eu ajusto aquela... Esse retorno ali pra ter o Bruno. O próximo jogo é a América fora. Em Uberlândia. Em Flamengo, quase. Em Flamengo, né? Então, assim, também é um jogo muito diferente de você enfrentar o Bragantino por mais que no Maracanã, né? O Flamengo vai ser muito atacado e vai ter uma peneira pela frente. Vai ser muito atacado. Vai ser muito atacado. A América vai atacar sim. Vai atacar sim. As habilidades do... Não sei, né? Essa bolinha defensiva, mas tem uma vantagem sobre o Bruno Henrique. Se você pegar uma defesa postada, ele tem o drible curto que o Bruno Henrique não tem. O Bruno faz gol de todo jeito. O Bruno, até que ele fosse ficar do lado do Pedro. Quando entrou, poderia ter ficado... Não. Ele induziria o Flamengo a cruzar bolas na área. E ele não quis levar o Flamengo pra esse sentido ainda naquela altura do jogo. Mas pra hoje... É um Red Bull que pode subir e te dar campo. Mas com a bola no pé... É o Cebolinha. Com a bola no pé, ele, que não está recuperado ainda, está longe. Cebolinha do Grêmio não existe. Mas evoluiu muito em relação ao Cebolinha do Sampaoli. porque ele com vestígios do Cebolinha do Grêmio, o Tite vai escalar. Cebolinha porque ele... Cara, deixa o adversário sentado. Tô, Pedro. Até porque... Deixa eu só chamar o Tite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Tite disse que... O Tite disse que... Ponto do vice-líder Botafogo. Beleza? Então, o Flamengo segue mais do que nunca vivo aí no Campeonato Brasileiro. Tô deixando vocês aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro atualizadas, aí com as 34 rodadas já atualizadas. Lembrando que temos mais 4 rodadas pela frente. O Flamengo... Os próximos jogos aqui, rapaziada, do Flamengo é o seguinte, beleza? Eu vou passar aqui pra vocês também pra vocês ficarem bem informados. Os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo pega o América Mineiro fora de casa no dia 26. Dia 29 pega o Atlético Mineiro no Maracanã. Dia 3 de dezembro pega o Cuiabá no Maracanã. E dia 6 o Flamengo vai receber a equipe do São Paulo no Morumbi, né? Então, uma tabela aí, rapaziada, que favorece também o Flamengo, né? Já com o América Mineiro é um time rebaixado. O São Paulo tá no meio de tabela não briga por muita coisa, né? São Paulo no meio de tabela. Pega o Cuiabá no meio de tabela. O Atlético Mineiro rebaixado. E o único time ali mais forte é o Atlético Mineiro, né? Então, o Flamengo tá com a tabela muito favorável ao seu favor que dá sim pra ser campeão brasileiro. Então, se você, meus amigos e minhas amigas está confiante já comente aqui deixa a sua opinião sobre esse grande jogo que foi, né? Entre a equipe do Flamengo e a equipe do Bragantino. O Bragantino jogou um pouco melhor no primeiro tempo conseguiu, né? Ter uma dominância ali no jogo mas o Flamengo tem um elenco muito forte e muito poderoso e conseguiu consagrar aí, né? Esses três pontos muito importantes que definiam o futuro do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Então, o Flamengo segue mais do que vivo mais do que nunca vivo no campeonato. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado e já se inscreva aqui no canal. A imprensa está repercutindo demais nessa grande vitória do Flamengo. Vazou também as informações a Rascaeta e o Mito fez um golaço. Espero que vocês gostem e deixem o like. Essas foram notícias do Flamengo atualizadas de hoje notícias do Flamengo de hoje e as últimas informações do Flamengo. Beleza? até o próximo vídeo e fui! 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 Fui!